James Cameron, diretor do filme Titanic, desceu até os destroços do navio e trouxe imagens em altíssima qualidade que foram compiladas ao seu filme mais famoso de todos os tempos. Oito anos após o lançamento de Titanic nos cinemas, Quebrão embarca em um novo projeto, superar a profundidade de 3.800 metros alcançada no Titanic e mergulhar incríveis 11 mil metros abaixo da superfície, na Fossa das Marianas. A construção e pesquisa para essa arriscada descida levaram sete anos, com o objetivo de permitir que Cameron passasse seis horas nas profundezas. O grande desafio para esse mergulho é construir um submersível capaz de aguentar tamanha pressão. Diferente de um mergulho simples em uma piscina a poucos centímetros da superfície, o ambiente no fundo do oceano é extremamente perigoso com uma pressão esmagadora. Uma falha em um submersível nessas profundidades resultaria em uma implosão catastrófica, tão rápida quanto a velocidade da luz. Em 25 de março de 2012, após uma brecha meteorológica, James Cameron embarca no submersível. Nesse momento crucial, a pressão sobre seus ombros era imensa. O sucesso dessa expedição determinaria não apenas o seu legado, mas também seu futuro em Hollywood. A expectativa em torno dessa audaciosa façanha era avassaladora. Se Cameron não conseguisse alcançar o seu objetivo, nenhum estúdio jamais o convidaria novamente, comprometendo sua carreira para sempre. Após a sua ordem, seu submersível em formato de torpedo foi solto e caiu como uma pedra. O primeiro perigo da missão é a pressão, seguida pelo risco de incêndio que, nesse local extremamente apertado, seria catastrófico. A sua única companhia pelas próximas horas é apenas o medidor de profundidade, que indica que ele está cada vez mais profundo. Próximo da chegada ao fundo, algumas luzes do lado de fora do submersível falharam e se apagaram por conta da pressão. Depois da chegada ao fundo, a primeira coisa a se fazer seria coletar a amostra do fundo do oceano a 11 quilômetros da superfície. Alguns minutos depois, o braço robótico parou de funcionar e a porta que protegeu os equipamentos também não pôde ser fechada. Tudo o que restava era um passeio, se arrastando pelo leito marinho. Mas na primeira hora, o motor do submarino parou de funcionar. Tudo o que o submersível podia fazer agora era apenas girar sem sair do lugar. Foi aí que Cameron percebeu que era hora de retornar. O submersível de Cameron foi equipado com um par de peças de quase 300 quilos, usados para afundar a embarcação. Caso a liberação dessas peças falhassem, Cameron não poderia subir e ninguém poderia ajudá-lo. Finalmente, ele libera o contrapeso e seu submersível dispara como um foguete em direção à superfície, chegando em 70 minutos. De acordo com o próprio James Cameron, não basta apenas ir ao lugar mais misterioso da ciência, mas é preciso também pegar amostras e retornar com boas imagens para contar a história. Por que James Cameron foi na Fossa das Marianas? Talvez na esperança de chamar a atenção para a necessidade de mais pesquisas em alto mar e possivelmente coletar algumas amostras. Toda essa aventura se transformou no documentário publicado em 2012, nomeado Gypsia Challenging 3D. G de Arquette G de Arquette E lembre Embraém Abraém G de Arquette Es Benjamin